Boa noite. No Vale do Aço, a polícia continua em rastreamento para prender o homem que matou o ex-sócio, efetuando disparos de arma de fogo. A vítima tinha 34 anos e o crime aconteceu no bairro Bom Jardim. Nas imagens, é possível ver que um carro preto se aproxima e para. O autor sai rapidamente do veículo e começa a efetuar os disparos contra a vítima. Em seguida, o suspeito entra no carro e foge em alta velocidade. A vítima é Jonathan William Moisés, de 34 anos. Jonathan trabalhava aqui neste estabelecimento, uma pizzaria no bairro Bom Jardim, em Patinga. Ali naquela esquina surgia o autor. Ele veio em um carro e para aqui, em frente ao estabelecimento, na Avenida das Flores. Assim que o autor desce, ele começa a efetuar vários disparos contra a vítima que foi atingida na cabeça. Segundo o SAMU, Jonathan não resistiu aos ferimentos e morreu. De acordo com a polícia militar, Jonathan fechava o estabelecimento onde trabalhava quando foi abordado pelo autor dos disparos. A vítima estava fechando aí o seu estabelecimento, uma pizzaria. Momento em que chegou o autor, autor que já era também conhecido da vítima. Inclusive, foi ex-sócio da vítima também, já em data pretérita, em momentos pretéritos. E ele efetuou o disparo aí, tendo a vítima vindo a óbito no local. Nesse vídeo, podemos observar o momento em que moradores tentaram socorrer a vítima após o crime. No momento, a gente trabalha com essa questão aí da ameaça, que foi sofrida pela vítima, em momento pretérito. Chegou aí que, para nós também, que poderia estar relacionada a uma situação passional. De qualquer forma, a polícia militar realizou ali as diligências iniciais. Chegou, inclusive, a encontrar o veículo desse autor, lá em Montlevade já. Mas ele não foi encontrado e as diligências permanecem. Segundo a PM, o suspeito de ter atirado contra Jonathan é um ex-sócio e primo da esposa dele. Embora esse autor conhecesse bem a vítima aí, inclusive tendo aí um parentesco com a esposa da vítima, de acordo com relatos. Inclusive, já foi ex-sócio, então conhecia também bem o local. Mas é provável que ele tenha sondado no local, no momento em que a vítima ali, inclusive, estava fechando o estabelecimento comercial. E quando se aproximou, inclusive, uma das pessoas que estava próxima ali teria também visualizado a situação.